Hoje eu vou falar então com a Karen, Karen Rossi Faria, ela é diretora da escola Alegria e Companhia, uma escola infantil, gente, lá de Campinas, e nós vamos falar um pouquinho a respeito da questão da pandemia e dos casos que vêm aumentando entre crianças e adolescentes que já estão voltando às aulas presenciais, mas o porquê? Será que isso está acontecendo dentro, quando a criança ou a adolescente pega o vírus, ela contrai o vírus, será que está sendo através da própria escola ou será que vem de casa? Então a gente vai conversar sobre isso, eu vou chamar ela aqui agora. Você está me escutando direitinho, Karen? Estou, estou sim, Alessandra, estou. Então, maravilha. Hoje, por exemplo, saiu na CNN Brasil, na parte de saúde, saiu o seguinte, dizendo que o número de internações de crianças e adolescentes por Covid, agora em 2021, já ultrapassa o total de 2020 no Brasil. E aí fala a respeito, será que é porque as crianças estão voltando para as escolas e isso é o aumento? Essa é a pergunta, vem logo de cara, né, Karen? E aqui fala que, embora a volta às aulas possa ser uma preocupação, né, são os familiares que mais transmitem o coronavírus às crianças, principalmente durante reuniões e festividades que agora estão à tona, né? As festas estão voltando, as reuniões, o pessoal está sendo vacinado, então começa a se sentir um pouco mais protegido, acaba achando que já pode fazer algumas coisinhas aí a mais, né? E aí fala-se também que depois de feriado sempre aumenta o número de casos de crianças com Covid, né? O que contribui para isso é que os pais se contaminam e levam os vírus para dentro de casa. Então, aí, tá? É uma notícia, vou até mostrar para vocês aqui, né, da CNN Brasil, da parte de saúde do dia de hoje. Então, só veio a calhar, não é, Karen? Para a gente falar sobre esse assunto, né? Porque tem muitos pais, eu como mãe de dois, né, que ainda estão no colégio, o Henrico está terminando agora, terceiro, do médio, e o Stefano está indo para o sexto ano, se Deus quiser. Então, muitas mães ficam, né, com esse medo de mandar o filho para a escola, de que o filho contraia na escola e leve para casa. Então, aqui a gente está vendo nessa matéria que é o contrário, né, Karen? Então, uma boa noite para você, vamos fazer um bate-papo bem gostoso, porque, afinal de contas, eu fiquei, por que a nossa live? Porque eu estou sabendo que na sua escola, assim, ela é sensacional, você investiu, né, em produtos certos para que não houvesse, né, esse problema dentro da sua escola com os seus alunos, com os seus colaboradores, né, com os seus profissionais, então, me fala um pouquinho, como foi investir nesses produtos, como que foi o primeiro momento? Vamos voltar às aulas presenciais e aí? Bom, boa noite, Alessandra, muito obrigada aí pela oportunidade, né, Eu acho que é um assunto extremamente relevante, extremamente importante, é a saúde e a segurança da comunidade escolar, né, principalmente nessa situação do Covid, onde a gente, quando a gente se protege, a gente protege o outro, né? Com certeza. Então, eu sempre primo, né, em trazer muita conversa e muita parceria com as famílias da escola e trazer muito essa questão da responsabilidade compartilhada, né, então a escola faz a sua parte, a família também, e essa parceria, ela, a tendência é dar certo, né, se cada um assumir a sua responsabilidade de fato. Então, quando a gente ficou em toda aquela situação, né, em 20 anos de escola, foi a primeira situação nessa perspectiva de ficar tanto tempo com a escola fechada e com algo, tendo que voltar numa situação completamente desconhecida, né, como seria esse retorno, como seria esse espaço escolar para o retorno e foi um momento de bastante angústia, mas também de muita consciência da responsabilidade que estávamos assumindo nessa decisão do retorno, porque num primeiro momento, em outubro do ano passado, para Campinas, o retorno foi opcional, né, então foi uma conversa com a equipe da escola, uma conversa com as famílias e aí essa opção do retorno, né, essa decisão de voltar para as atividades presenciais de forma gradual. Bom, primeiramente investimos em muitas capacitações para equipe, cursos e mais cursos presenciais, online, a gente fez presencial um pouquinho antes de voltar e com muita atenção na orientação dos protocolos da vigilância em saúde, que isso também foi muito importante para a escola. E aí fomos pesquisando, né, produtos e eu acho que investir nessa questão de saúde e segurança de alunos, de equipe, claro que a gente refletiria numa responsabilidade, num cuidado fora da escola também, né, e porque temos nossos familiares, as famílias, as crianças, enfim. E aí nós conhecemos, né, então tudo aquilo que foi possível fazer de investimento na escola, nós fizemos primeiramente o uso de álcool gel, luvas, na verdade, álcool gel era algo que a gente já utilizava na escola, né, então nós sempre utilizamos, luvas para troca dos alunos e etc. Mas e aí isso ficou muito mais intenso nessa situação de retorno, né, toda a sepsia da escola. E aí, conforme fomos conhecendo aí outros produtos, como a máscara virucida, o material, né, com nanotecnologia, o ICAR-GEM e o DG-SAN, para fazer uso na equipe escolar e nos espaços da escola, a gente foi fazendo o investimento. Claro que precisa investir, né, não é barato, mas a escola, a nossa escolha, sempre foi mesmo primar aí pela saúde e segurança. Então, a escola Alegria e Companhia observa essas ações como investimento, né, e assim o resultado de todo esse cuidado, né, desse conjunto de ações, tem refletido de forma muito positiva na rotina escolar. Então, isso é bastante importante. Acaba sendo um custo-benefício, né, Karen? Sem dúvida. Porque você está lidando com vidas, né, então, e principalmente crianças. A sua escola, ela é uma escola infantil, ela cuida de crianças de que idade a que idade? De quatro meses a cinco anos e onze meses, seis aninhos. Ah, então, quer dizer, são pequenininhos que ainda não tem a menor, assim, não tem condições de mostrar o que está acontecendo, né? Você é lógico, você fala, ó, tem que limpar a mãozinha, passar, né, produto na mão, vamos espirrar na roupa, vamos espirrar, né, por exemplo, o DG-San, né, que você pode espirrar na roupa, na mochila, enfim, nos sapatinhos, né? Mas eles ainda não têm essa responsabilidade, essa autonomia. E aí depende totalmente de vocês, né? Dos adultos, dos profissionais que ali estão, né? Então, é realmente o que você falou, e é isso, e a gente já sabe essa questão de você se cuidar para cuidar do próximo, você se proteger para proteger o próximo, né? Você não está fazendo isso somente para você, né? Então, a partir do momento que se cuida das crianças, cuida-se dos funcionários, cuida-se de todos, não é verdade? Então, aí, o que você falou é que vocês entraram, né, fizeram uma pesquisa de mercado, né, e onde vocês acharam de investir dentro das máscaras virucidas, né? Que são as máscaras que acabam matando o vírus mesmo durante 48 horas, né? É diferente dessas máscaras convencionais que você tem que estar trocando de 3 em 3 horas, né? Porque se você não trocar, já não vale mais de nada as máscaras, né? Já essa acaba sendo um custo-benefício porque você pode usá-la durante 2 dias, e durante 2 dias ela fica ali matando o vírus, tanto quando chega o vírus de fora para dentro, ou vice-versa, né? Como se a pessoa tem um vírus, ela também mata automaticamente, né? O digestão que você falou, que é a questão de a gente estar podendo usar aí, você dilui na água, e você acaba usando nas mochilas, nos sapatinhos, né? Nas roupas, nas crianças, o eca-germe que você pode estar limpando todas as superfícies, né? E matando com isso 72 horas, enfim. Quer dizer, acaba sendo um custo-benefício muito grande, né, Karen? Na verdade, nós, na escola, eu acho que assim, trabalhar na prevenção, eu acho que é sempre a melhor alternativa, né? E então, às vezes, né, eu fico pensando, é melhor pecar pelo excesso. Então, na escola, nós... Eu também, nesses casos, sim, né? Sim. Então, na escola, nós usamos o DG-San, a equipe escolar, nós profissionais da escola, né? Aplicamos também nas mochilas, enfim. E as crianças já têm o tapetinho sanitizante, então, na escola, a gente trabalha muito com a ludicidade. É. A gente diz para eles que, para chegar na escola, quem vem com a máscara, vem com superpoderes. Então, eles têm os superpoderes da máscara, os superpoderes da mãozinha, que é quando eles usam a espuminha ou o álcool gel. Eles têm os superpoderes dos pés e o da testinha ou do pulso, que é a aferição da temperatura. Certo. E que a gente... E o distanciamento também, né? Então, a gente fala para eles que o distanciamento, a gente deixa o bichinho do Covid, do coronavírus, fraquinho. Todas as vezes que a gente chega perto ou que a gente desce um pouquinho a máscara, a gente está dando força para ele. A nossa missão é deixá-lo fraquinho. Então, as crianças mesmo vão cuidando umas das outras, né? Então, lembrando, olha, guarda o narizinho, né? E a gente vai lembrando disso a todo tempo, né? Privilegiamos sempre as atividades em área externa. A escola tem um espaço muito gostoso, arborizado, né? Tem bastante verde. Então, acho que esse conjunto de ações acaba favorecendo bastante e vem dando muito certo até agora. Que maravilha, né? Que maravilha. Eu adorei essa parte lúdica, né? E a equipe escolar, a gente faz o uso da máscara virucida. A gente lá faz uma escolha que é usar duas máscaras, né? Então, é isso. A equipe que fica com as crianças que ainda não usam máscara usam também o face shield, tem o óculos de proteção. Então, é usar ventais impermeáveis para troca, né? Então... E me fala uma coisa, com esse investimento que vocês fizeram, Karen, na escola infantil, já houve caso de COVID confirmado entre os funcionários ou entre as crianças? Nenhum funcionário positivo até hoje. E graças a Deus, né? Graças a Deus. E nós tivemos em junho... Na verdade, as crianças, quando elas têm sintomas, elas não podem ir para a escola. Certo. Porque os sintomas, eles se confundem muito, né? Com gripe, enfim. Nossa, total. É. Às vezes, uma rinite alérgica e esse tipo de situação. Então, é bem comum, né? Que as crianças, principalmente na mudança do tempo, acabem, né? Principalmente agora, né, Karen? Que está esse tempo louco, né? Exatamente. De frio, chuva, calor, né? É. E aí, essa criança que nunca teve uma febrinha, né? Um menininho já maior, ele nunca teve uma febrinha. E teve uma febrinha leve, 37 e pouquinho. A mãe disse uma corizinha, enfim. E ela ligou para a pediatra, como ele nunca teve febre, não é comum, né? Então, a pediatra solicitou o exame, ele fez, positivou no exame, né? Ele tinha frequentado a escola, acho que um, dois, mas tem sintoma na escola. E aí, positivou. Bom, fizemos todo o protocolo, seguimos todo o protocolo de entrar em contato com a vigilância e saúde, recebemos todas as orientações, orientações, enfim. E aí, comunicamos todas as famílias da escola, comunicamos os mais próximos, né? Os pais já fizeram a opção por fazer o teste, as crianças, nenhuma criança positivou. Nesse caso, os pais dele também não positivaram, né? Ele teve dois dias, na verdade, de sintoma muito leves, então ficou aquela dúvida, né? Em conversa com a profissional da saúde, ela também ficou em dúvida, ela ia aí, né? Pode ter sido também um falso positivo, né? Mas, enfim. O fato é que ninguém positivou. Na escola, nós testamos toda a equipe, todo mundo no tempo certinho, não. Ninguém com sintoma, ninguém positiva. Que maravilha. E são essas precauções, né? É por isso que acontece de não positivar, né, Karen? Porque você tendo todo esse cuidado, né? De proteção, e ao mesmo tempo você usar um produto que mata, ele vai continuar a matando por um bom tempo, né? É diferente do álcool em gelo. Você passa, mata na hora, mas daqui a pouco, se você colocar, por exemplo, no lugar que está contaminado, você se contamina, se contamina. É a mesma coisa a questão de toda hora estar mexendo na máscara, né? Você com uma máscara Biotex, que é virucida, né? Você coloca a mão, automaticamente mata. Mata. Então, quer dizer, são esses pequenos detalhes que eu acho que fazem grandes diferenças, né? Você está usando produtos que ele dá uma continuidade, uma prolongação, né? De ação contra o vírus. E não somente do vírus Covid, que é lógico que é a nossa intenção falar aqui, porque com essa matéria que saiu hoje na CN Brasil, dizendo que está tendo muito aumento, né? De crianças e adolescentes internados por causa do Covid, já que menores, né? Até, principalmente as crianças que não tomaram ainda, os adolescentes que ainda não tomaram a vacina, né? Então, tem essa questão. Será que é a escola que está trazendo para o meu filho? Não, né? Então, a escola que tem todas essas prevenções, que faz todo esse tipo de prevenção, só vem a contribuir para a gente, né? Para os pais, para a casa onde essas crianças vivem, né? E é uma questão dos pais também terem esse discernimento. É. Nos preocupa, né? Nos traz, assim, um pouco de apreensão quando a gente tem uma situação de feriado, né? Claro que... É, igual agora, né? Houve uma flexibilização, então, são situações, né? Que trazem um pouquinho de apreensão para a situação da escola, né? Então, eu acho que, na verdade, a escola se torna um ambiente bastante seguro quando a gente faz essa aferição de temperatura durante o dia, né? Fica muito atento às crianças, porque, às vezes, as crianças estão bem, de repente, né? Começam a ficar mais amuadinhos, a gente vai olhar, às vezes, tem uma febrinha. Então, aí, já comunicar à família para vir buscar, né? Porque, de fato, pode não ser nada, mas, se for, a gente acaba, né? Aumentando aí a chance de haver contaminação. E uma questão importante, né? A Vigilância em Saúde considera surto dentro da escola duas pessoas positivas, né? E, nesse caso, de surto, a escola é fechada, né? Então, os protocolos vêm sendo atualizados, né? Nós tivemos uma última atualização agora em setembro e é de extrema importância, né? Que as famílias também se atentem bastante a que a criança está com sintoma e eu sei que é muito difícil isso, né, Alessandra? Porque as crianças pequenininhas, principalmente, que ficam na escola no período integral ou meio período, porque, principalmente, a família que tem muita necessidade, os pais trabalham, a gente sabe que isso é extremamente delicado, né? Mas, e se houver uma situação de surto com dois casos, a escola tem que fechar por 15 dias, né? Então, acho que é uma situação que vai refletir de forma negativa para todo mundo, de forma mais intensa. De todos os sentidos, né, Karen? Sem dúvida. De todos os sentidos, tanto para vocês, profissionais, como para os pais, como você falou mesmo, que depende da escola para os filhos, para os filhos estarem, para eles trabalharem, né? É um todo, né? É um contexto. Sim. Mas a escola também, a escola também faz a desinfecção todos os finais de semana. Então, nos finais de semana, a gente faz a desinfecção com a pistola atomizada, enfim, né? E todos os produtos também, antes da gente fazer a escolha, né? Da utilização dos produtos na escola, a gente olhou todos os laudos, toda a documentação, encaminhamos para a equipe, né? Que fez aí a... Toda a organização de biossegurança, mapeamento da escola durante esse processo de retomada, enfim, para que a gente, de fato, né? Entendesse aí como seria a utilização desses produtos, se não teria nenhum problema, enfim. Então, foi tudo muito bem cuidado, né? Antes da gente utilizar. Isso é importante. Mesmo porque eu não sei se houve, houve, de repente, um pouco de resistência dos pais em relação aos produtos que foram usados, Karen, na escola. Não. É assim, na realidade, quando começou a pandemia, então, se falava muito em álcool em gel, né? E quando você vem com produtos diferenciados, né? E nada mais é que tecnologia, é ciência, né? Como você falou, existe laudos comprovando, é um visa, né? Garante. Mas tem muitas pessoas que não acreditam. Ah, como assim? Eu vou, por exemplo, usar uma máscara que mata o vírus durante dois dias. Eu vou usar uma máscara que ela é... Como se diz? Acabei perdendo a palavra. Mas, enfim, ela... Você tem que trocá-la, né? E você acaba usando uma máscara que poderia ser de três em três horas? Não. É uma máscara que você vai usar de dois em dois dias. Como assim? De repente, um produto que você vai passar nas roupas, nos celulares, nos sapatos, nas mochilas, que acaba matando durante setenta e duas horas, né? Ou doze horas, enfim, né? A questão também de estar desinfetando, né? Com as pistolas. Então, as pessoas acabam não acreditando muito nessa tecnologia. E existe, né? Aqui em casa, por exemplo, não entra mais álcool em gel, né? Então, aqui tudo é a base das máscaras virucidas, né? Agora eu lembrei a palavra, gente. Descartado. É que depois, é. Depois que eu tive covid, eu tive um problema sério de memória. Não é... Não é desculpa, não. É verdade. Então, assim... É... Então, aqui em casa, as máscaras são com virucidas, digestão, ecagerme, né? São produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Até acho que você tem uma historinha da espuminha mágica, né? Porque agora tem o pump, né? Do DG San, então, a gente faz a espuminha, tudo é gostosa também, o cheirinho é bom. Me conta um pouquinho disso, cara. É... Então, acho que como tudo dentro da escola, né? Dentro de um espaço de educação infantil, quando a gente traz a ludicidade, a gente entra no mundo da criança, né? Então, é a espuminha mágica. Todo mundo ganhando a espuminha mágica pra gente receber superpoderes, né? E aí entra de novo a história dos superpoderes, né? Então, assim, o que nós fizemos na escola? O DG San, nós não usamos nas crianças, né? Mas a gente utiliza nas mochilas, o ecagerme a gente utiliza nos espaços, a máscara virucida, toda a equipe utiliza, né? Então, esse é um investimento que a gente faz, ele é rotineiro na escola, e o DG San a gente aplica, né? Nas mochilas, em alguns espaços, e a gente sabe, né? Às vezes vem o professor de música, chega lá com o violão, com a bateria, com seus instrumentos, a professora da capoeira, a educação física, eles trazem muito material pra escola também, né? Enfim, então eles chegam na escola e todos os profissionais, a gente chega, todo mundo recebe lá, usa a pistolinha do DG San, e enfim, né? Eu acho que é garantir essa proteção, tanto pro colaborador, quanto pras crianças, né? E esse reflexo vai pros nossos familiares, pros familiares das crianças, então acho que é muito importante, né? Eu acho que a gente vive num momento muito singular, e é a preservação da vida, né? A gente cuidar, nos cuidar. Dá valor, né? Exatamente, né? Você tá fazendo um papel muito importante, afinal de contas, ainda mais, né, Karen? Porque você tem uma escola infantil, onde começam os primeiros passos da educação, né? E com isso você mostra o valor que você dá pras suas crianças como seres humanos, como vidas, né? E isso é o mais importante de tudo, né? Essa junção, né? Da educação, do aprendizado e da valorização como seres humanos. Então acaba, eu acho que, isso sendo custo-benefício muito grande, né? Em relação a tudo que você vem fazendo na escola. Parabéns, viu, Karen? Obrigada. O pessoal da Golds tinha falado de você pra mim, eu falei, eu acho que é de extrema importância a gente fazer esse bate-papo com a Karen pra mostrar, né, que as pessoas estão comprometidas, tem pessoas comprometidas com o bem-estar e principalmente com a saúde do próximo, né? Principalmente crianças tão pequenininhas. É, e é muito bonitinho, né? Porque eles lavam as mãozinhas a todo momento, claro, né? Isso aumenta muito o consumo da escola, de papel do alha, enfim, né? Mas é muito bonitinho esse autocuidado, né? Foi algo que a escola sempre investiu, a gente sempre fez projetos, tanto pra alimentação saudável, quanto pras questões de higiene mesmo, né? De se cuidar, cuidar do meu corpinho, cuidar do corpinho do amigo. Então, eu acho que é um momento importante, né? Eu acho que ele é muito, de muita atenção também, principalmente lá no início e no retorno. Mas eu acho que com a criança, se a gente trabalha esse cuidado e usa muito essa questão lúdica com eles, fica até que gostoso esse cuidado, né? É, é verdade. Então, eu acho que esse investimento vale muito pra mim. uma brincadeira séria, né, Karen? É, tanto que numa ação do Dia dos Pais, a gente fez uma ação social com o fotógrafo e aí foi o Dia das Mães e a mãe foi com o menininho e ele não queria tirar a máscara de jeito nenhum pra não perder os poderes. Nem pra fazer a foto, né? Que bonitinho. Olha, Karen, eu só tenho que agradecer você por esse bate-papo, né? Eu acho que como eu havia dito, é importante a gente trocar essa figurinha, né? Essa questão aí que ainda nós estamos nessa pandemia, graças a Deus, diminuindo, mas ainda temos entre nós esse vírus, não é? E enquanto todos nos estiverem imunizados, eu acho que ainda vale a pena a gente tomar esses cuidados, pra que isso acabe cuidando de mim, cuidando de você, cuidando das crianças, cuidando de todos, né? A nossa volta, isso é importante. E eu agradeço de coração, viu, a sua disponibilidade aí de bater esse papo comigo e parabéns, parabéns mesmo pela iniciativa, pela preocupação, né? Que a sua escola alegria e companhia aí de Campinas está tendo com os seus baixinhos aí com os pequenos grandes seres, né? Sem dúvida. Eu agradeço também, viu, Alessandra? E eu sempre falo muito isso com a equipe da escola, Uma equipe muito parceira, uma equipe que é muito comprometida também com a segurança das crianças e a gente costuma sempre conversar, né? O que é que a gente quer entregar pro mundo, né? É verdade. Então, é o nosso fazer diário. E quando a gente também investe bastante nesses cuidados, as crianças estão observando, né, as nossas ações o tempo todo. Então, eu acho... E como observam, né? É, elas são lá. Elas têm uma anteninha aí super ligada. E aí a gente consegue compartilhar isso, né? E vai para além da escola, né? É isso aí, é isso aí. Então, eu agradeço também, viu? Muito obrigada. Imagina, Karen, obrigada mesmo, viu? Deus abençoe todos vocês. Amém. Continuem firme aí com esse propósito que eu acho muito louvável. Parabéns mesmo de coração. obrigada. Obrigada. Eu agradeço também. Que Deus abençoe a todos nós. Acho que já vem abençoando muito também, né? Graças a Deus. Os casos vêm diminuindo. Graças a Deus. Eu falo que nesse... Nesses dois anos aí, né? O ano passado e esse ano que nós estamos passando por tudo isso. E eu sou prova viva disso. todos nós estamos sofrendo, né? Uns mais, outros menos. Mas todos nós estamos sofrendo. Então, por isso que é muito bom a gente fazer a nossa parte e respeitar não só a nossa vida, como a vida do próximo. Sempre. Amei conversar com você, Karen. Um grande beijo. Também. Manda um beijo pra todos, viu? Um beijo pra todos da escola também, tá bom? Obrigada, viu? Um prazer. Um prazer é meu. Tchau, tchau. Tchau.